Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari do Quase Bipolar e antes de começar esse vídeo já deixa o seu joinha aí no vídeo porque eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e claro, não deixe de me seguir lá no Instagram que é onde eu posto as novidades em primeira mão. Bom, hoje o vídeo vai ser de vlog, sim, acho que faz um tempinho que eu não gravo vlog pra vocês e aqui na minha cidade tá tendo um festival de moto, eu não lembro o segundo nome, mas eu coloco aqui o nome do festival. Nesse festival tem exposição de algumas motos, então aquelas motos super da hora fica exposta lá. Além disso, tá tendo o food truck, que é aqueles caminhãozinhos que vêm de comida, eles estão vindo de várias partes do país, se eu não me engano é isso mesmo, tá fazendo comida mexicana, italiana e afins e também vai ter show regional lá e eu tô muito empolgada pra isso, são três dias de evento, se eu não me engano, no sexta, sábado e domingo. Hoje já começou a partir de meio dia, que é na sexta-feira e vai até de noite com shows e tudo mais e aí eu vou lá na parte da noite curtir, conhecer um pouquinho, experimentar algumas comidinhas diferentes e aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como tá sendo esse festival. Eu já estou arrumada, já estou com a roupa, maquiagem tudo feita. Falando em maquiagem, gente, essa foi a minha primeira maquiagem decente, porque todas que eu fazia saía uma... né? E aí foi a primeira vez que eu fiz algo que eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, tá lindo. Tanto que eu não quero nem tirar essa maquiagem, eu dormiria com ela, acordaria no outro dia com ela, feliz da vida. Olha, gente, como ficou. Linda, linda, linda. Não tá perfeita, isso eu sei, é porque eu não sou maquiadora, a primeira vez que eu fiz essa maquiagem, mas eu gostei bastante. E, né, pra melhorar a situação, eu cortei, eu resolvi... Hoje eu tô bancando a cabeleireira, a maquiadora e tudo, né? Eu cortei o meu cabelozinho, cortei ele sozinho, sim, sozinho eu cortei esse cabelo e eu super gostei, achei que ficou lindinho, ficou certinho, ainda bem, né? Que bom que eu não fiz cagada, porque, meu Deus do céu. E pra quem me conhece sabe que eu gosto de cabelo curto e eu durei até bastante com aquele cabelo longo, mas agora está do jeitinho. Que eu gosto ou quase do jeito que eu gosto. Então, gente, agora eu vou mostrar o look que eu escolhi pra ir no evento. Eu acho que é a quinta vez que eu troco de roupa, mas agora eu vou com essa mesmo. Então eu escolhi essa blusa aqui, pretinho, porque eu acho que combinava mais com a questão do evento, né? Que é de moto. Aí eu coloquei uma calça e dobrei ela e coloquei tênis. Eu tava de um saltinho, assim, não muito alto, só que achei que tava combinando mais. Mais o tênis com a questão do evento, que é de moto, do que um salto mesmo. E a maquiagem eu já mostrei pra vocês, com o meu novo cabelinho. E é isso, louco. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E até a próxima e tchau, tchau!